Boa noite. Boa noite. Economia em crise, rongo nas contas do governo federal será de quase 52 bilhões de reais. E Ministério da Fazenda prevê retração maior do PIB. Presidente Dilma Rousseff vem a São Paulo para o aniversário de 70 anos de Lula. Já passa de 300 o número de mortos em terremoto que atingiu três países da Ásia. Você já pensou em alugar o próprio carro por hora para uma outra pessoa? Pois é, um site já permite esse tipo de transação e vem agradando os donos de veículos e também os locatários. O carro do Davi fica assim, parado na garagem durante toda a semana. Para trabalhar, ele vai a pé, então acaba usando o automóvel só em alguns finais de semana. Ao invés de deixar a lataria juntando poeira, decidiu procurar na internet alguma solução. Achou este site, chamado Flit, que permite que qualquer pessoa coloque seu veículo para alugar e ganhe dinheiro com isso. Pode ser por hora, pode ser por dia, pode ser por semana. Aí depois a retirada, você combina, a devolução você combina. Ele fechou o negócio com o Homero, que ficou com o carro por três dias e pagou tudo pelo cartão de crédito. Eu comecei a usar porque, para mim, homem com menos de 25 anos, era extremamente complicado alugar uma locadora. Então foi exatamente por essa necessidade. Eu precisava de alguma coisa que suprisse isso e alguma coisa que fosse fácil. O site diz que pensou em tudo. Oferece assistência 24 horas por dia e seguro para roubos e acidentes. E se o locatário tomar multa? A empresa entra em contato para que a infração seja registrada no nome de quem estava usando o automóvel. O dono do veículo pode escolher quanto cobra pela locação, mas, no geral, os valores variam entre R$ 5 e R$ 50 por hora. Pode ser menor se o usuário contratar o serviço por dia ou por semana. 20% do valor ficam com a empresa. A estimativa é que hoje já estejam cadastrados 700 carros e 9 mil usuários. São Paulo, como muitas outras grandes cidades pelo mundo, tem sérios problemas de mobilidade urbana. Por isso, é natural que surjam cada vez mais iniciativas para tentar resolver esses problemas. Mas é natural também que haja polêmica sempre que esses novos empreendimentos mexerem com mercados já muito bem estabelecidos. O exemplo mais recente é o conflito entre motoristas do Uber e taxistas. O André é sócio do site e diz que ainda não teve problema com as locadoras de veículos. Elas que poderão perder clientes no futuro. A gente vê que, embora haja o business de locadora, ele continuará existindo e também vai existir o fleet, porque o fleet atende uma demanda que a locadora não consegue ter braço. Então, o serviço acaba sendo complementar. Hoje o tempo ficou bastante instável, com pancadas de chuva em vários pontos da grande São Paulo. E é bom ao paulistano não esquecer o guarda-chuva, porque os temporais vão continuar nos próximos dias. Luciana Magalhães tem os detalhes da previsão. O sistema de baixa pressão que está na altura do Rio de Janeiro continua influenciando o tempo aqui em São Paulo. Nuvens carregadas continuam espalhadas por todas as áreas, principalmente na região norte. No centro-oeste paulista, tempo mais firme, com chuva fraca apenas em alguns pontos. Máxima manhã de 35 graus em Presidente Bernardes. No centro-norte, pode chover forte, com máxima de 34 em Ribeirão Preto. E no litoral, céu nublado, com possibilidade de garoa. Temperaturas mais amenas, com máxima de 26 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Amanhã, o sol aparece tímido aqui na capital e pode garoar de forma isolada, máxima de 25 graus. Na quinta, o céu fica nublado, mas não deve chover, máxima de 26. E na sexta-feira, as nuvens diminuem e o sol aparece com mais força. A temperatura aumenta, chegando aos 29 graus. Pesquisa aponta que governo da Presidente Dilma Rousseff do PT é considerado ruim ou péssimo por 70% dos brasileiros. O levantamento é da MDA Pesquisa e foi encomendado pela Confederação Nacional dos Transportes, a CNT. A avaliação do governo ficou praticamente estável em relação à última pesquisa. 70% dos entrevistados avaliaram negativamente o governo. No último levantamento, de 21 de julho, esse número era de 70,9%. Com relação ao desempenho pessoal da presidente, a desaprovação atingiu 80,7%, enquanto a aprovação ficou em 15,9%. Em julho, a desaprovação era de 79,9% e a aprovação de 15,3%. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos. Foram entrevistadas 2.002 pessoas em 136 municípios entre os dias 20 e 24 deste mês. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, afirma que a impopularidade da presidente Dilma Rousseff não é motivo de impeachment. Cunha comentou a pesquisa CNTMDA, na qual mais de 80% desaprovam o desempenho pessoal de Dilma. Para ele, o impeachment não pode ser tratado como um recurso eleitoral. Tem que ser tratado dentro dos objetivos previstos na Constituição e na lei. Se não for assim, aí sim, realmente fica uma coisa complicada. Porque a impopularidade pode ser momentânea. Popularidade não é motivo de impeachment. O deputado disse ainda que sua resposta ao pedido de impeachment apresentado pela oposição e assinado pelos juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior deve ser anunciado a partir da semana que vem. Entre outros pontos, o documento aborda o escândalo de corrupção na Petrobras e os decretos presidenciais que autorizaram despesas sem autorização do Congresso Nacional. Na CPI do BNDES, o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega diz que não se arrepende de nada. Mantega comandou o BNDES de novembro de 2004 a março de 2006 no governo Lula. Eu não me lembro, não me arrependo de nenhuma decisão, porque não me lembro de nenhuma decisão que tenha causado prejuízo para o BNDES. Mantega, que também foi ministro da Fazenda nos governos Lula e Dilma, negou qualquer participação no suposto esquema de compra de medidas provisórias investigado pela Operação Zelotes. Ele disse acreditar que não tenha havido pressão para que as medidas fossem aprovadas. Não há nenhuma influência e muito menos também na emissão de medidas provisórias. Não há tráfico de influência, não seria admissível e, portanto, devemos aguardar aí as investigações para ver se tem alguma coisa que nós desconheçamos. Ele afirmou ainda que a política anticíclica adotada pelo governo a partir de 2009 foi necessária para reativar o consumo e o investimento. Sobre o atual cenário econômico, o ex-ministro disse ainda que 2015 será o pior ano para emergentes. Estamos todos com vários problemas. O principal problema é falta de demanda no mercado internacional. Não tem para quem exportar. Secou a demanda. Presidente do Senado, Renan Calheiros, afirma que as investigações da Polícia Federal deverão esclarecer as suspeitas de corrupção na edição de medidas provisórias. As suspeitas envolvendo o governo Lula estão sendo investigadas pela Operação Zelotes, que ontem cumpriu mandados de busca e apreensão na empresa LFT Marketing Esportivo de Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente. Segundo as investigações, escritórios de lobby fizeram pagamentos milionários para conseguir aprovar as medidas provisórias que concederam benefícios fiscais ao setor automotivo. Um desses escritórios pagou R$ 2,4 milhões para a empresa do filho de Lula. A retirada de assuntos que efetivamente não tem nada a ver com a medida provisória, isso já facilita bastante. E essas outras questões terão que ser investigadas, sim. A Polícia Federal investiga ainda um possível envolvimento de Gilberto Carvalho, chefe de gabinete de Lula e secretário-geral da presidência no primeiro governo Dilma. Um relatório da Polícia Federal aponta que Carvalho atuou com lobistas para aprovar uma medida provisória que beneficiava empresas automotivas. Ontem, em depoimento, ele negou fazer parte do esquema. Para o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, do PT, as investigações refletem o medo de que Lula se candidate em 2018. Tudo o que acontece com o presidente Lula vira manchete. Não pesa nenhuma acusação contra o presidente Lula. Eu já vi tanta gente acusada e fica perambulando por esse país afora e não acontece nada. Tudo o que acontece próximo do Lula, aí vão dizer que é o Lula. É o medo do Lula voltar em 2018. Presidente Dilma Rousseff vem a São Paulo para comemorar os 70 anos do ex-presidente Lula. A festa está sendo realizada na sede do Instituto Lula. A presidente Dilma Rousseff decidiu à tarde sair de Brasília e vir aqui para São Paulo para participar da festa dos 70 anos do ex-presidente Lula. Outros políticos também participam, como o presidente do PT Rui Falcão. A presidente Dilma chegou aqui por volta de 8 horas da noite. O Instituto Lula, que fica no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, ela chegou com o carro fechado, não falou com os jornalistas e entrou para a parte interna do imóvel. Agora, um pouco antes, houve uma confusão entre jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos com os seguranças do Instituto e também da presidência. É que os seguranças não queriam deixar os jornalistas fazer imagem aqui do lado de fora, lá da festa. Por causa disso, eles colocaram essa fita para isolar o muro aqui do Instituto. Também houve um outro confronto entre integrantes do Movimento Brasil Livre e assessores aqui do Instituto. Isso porque esses integrantes do Movimento Brasil Livre trouxeram alguns presentes, como sacos plásticos pretos e um pichuleco, que é o boneco do ex-presidente Lula vestido de presidiário. E houve bate-boca com os assessores. O funcionário retirou esse material aqui da frente e os integrantes acabaram indo embora daqui. Agora, o que se tem mesmo é um forte cheiro de churrasco que vem lá de dentro da festa dos 70 anos do ex-presidente Lula. A seguir, o Hospital do Médicos Sem Fronteiras é alvo de bombardeio no Iêmen. E o terremoto na Ásia. O número de mortos já passa de 300 equipes de resgate e não conseguem chegar às áreas mais remotas. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação. É teoria. É prática. É oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você? Qual Casper você é? Para bom entendedor, meia palavra basta. Não. Por isso, questionamos políticos e autoridades públicas, trazemos informação e esclarecimento sobre os temas importantes do seu dia a dia. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Hoje, no Tudo Seu, nós vamos apreciar a música do grande Chico César. Olha que legal. Na gastronomia, tem o chefe Carlos Ibeiro, os bastidores de um programa beneficente de TV. E ainda um bate-papo sobre as estratégias da propaganda na internet. Todo o seu é hoje, 10h30 da noite, claro, estou aqui te esperando. Pode vir. Governo Federal revisa novamente a meta fiscal de 2015. Já prevê um rombo de quase 52 bilhões de reais sem as pedaladas fiscais. Com isso, as contas públicas estão no vermelho há dois anos seguidos. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, esteve aqui em São Paulo para um seminário sobre investimentos internacionais. Ele afirmou que só um ajuste nas contas do governo pode tirar o país da crise. No evento, o ministro da Fazenda disse que a aprovação do Orçamento 2016, que prevê um superávit, é que vai garantir o reequilíbrio das contas públicas e a retomada do crescimento da economia. Olha, nós estamos reequilibrando a economia. Há um trabalho muito grande a ser feito porque, evidentemente, houve uma aceleração nos gastos que a gente agora tem que reequilibrar. Na medida em que a gente resolveu o orçamento de 2016 de uma maneira absolutamente séria, segura, eu tenho convicção de que a economia vai voltar a crescer e vai voltar a crescer rápido. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o rombo no orçamento do governo. Em abril do ano passado, o então ministro da Fazenda, Guido Mântega, anunciou com pompa que o governo faria uma economia, agora em 2015, de R$ 143 bilhões para usar no pagamento dos juros da sua dívida. O tempo passou, o Dilma Rousseff se reelegeu e indicou para o lugar de Guido Mântega o ministro Joaquim Levy. Antes mesmo de tomar posse, ainda em dezembro do ano passado, Levy rebaixou a meta de superávit do governo. Em vez de R$ 143 bilhões, economizaria R$ 66 bilhões agora em 2015. Há três meses, em julho, o governo rebaixou de novo a sua meta de superávit. Em vez de R$ 66 bilhões, economizaria R$ 8 bilhões. E hoje, o governo disse que em vez de superávit, vai ter um déficit, um buraco em 2015. As contas públicas vão fechar com um déficit de R$ 51,8 bilhões. E o que é ruim vai ficar ainda pior, porque essa conta não inclui as chamadas pedaladas fiscais, saques a descoberto que o governo fez nos bancos oficiais e que vai ter que cobrir. Esses saques já foram orçados pelo TCU em algo como R$ 40 bilhões. E tem mais. O governo está contabilizando como receitas ovos que a galinha ainda nem botou. Por exemplo, leilões de hidrelétricas orçados em R$ 11 bilhões. Esses leilões deveriam já ter ocorrido esse ano. Talvez não ocorram, talvez fiquem para o ano que vem. O ministro Joaquim Levy diz que esse déficit não tem nada de mais, porque o governo está sendo transparente. Só que, neste caso, nada é uma palavra que ultrapassa tudo. Dilma Rousseff repete o seu bordão. Bordão segundo o qual o Brasil está vivendo apenas uma travessia e que logo vai voltar a crescer. Quem observa de longe, quem compara os noticiários econômico e policial, fica com a impressão de que a única coisa que funciona no governo é o guichê das propinas. O planejamento econômico no Brasil virou uma espécie de abracadabra para a caverna de Alibabá. Boa noite. E o governo federal reviu para baixo a previsão do PIB para este ano. De acordo com os ministérios da Fazenda e do Planejamento, a retração da economia será de 2,8%. Se confirmada, a previsão do governo representará a maior contração do PIB em 25 anos. O governador Geraldo Alckmin é vaiado por professores insatisfeitos com a reforma na rede estadual de ensino. As vaias e gritos com palavras de ordem vieram de um grupo de professores durante a inauguração de um viaduto em Campo Limpo Paulista, perto de Jundiaí. Os docentes chegaram a discutir com integrantes da comitiva oficial. Ontem, o governo do estado anunciou que 311 mil alunos vão trocar de escola a partir do ano que vem. A reorganização visa dividir os colégios por ciclos de ensino. Secretaria de Administração Penitenciária divulga o perfil dos presos no estado de São Paulo. A pesquisa, realizada em junho e divulgada hoje, mostra que quase 39% dos presidiários respondem por tráfico de drogas. A cada 10 presos em São Paulo, 4 estão na cadeia por tráfico de drogas. O dado está na pesquisa inédita divulgada pelo governo nesta terça-feira. No caso do tráfico, há uma série de circunstâncias. Primeiramente, pela política criminal levada a efeito em São Paulo, que é focada nas periferias, na prisão de jovens periféricos e negros, que, na maioria das vezes, estão presos por uma quantidade muito pequena de drogas. E também, mais uma vez, por conta do Poder Judiciário, já que a maioria das pessoas que estão presas por tráfico são primários e o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, no caso de tráfico de pessoas primárias, é possível a aplicação de penas alternativas da prisão ou regime aberto. O levantamento mostra que o roubo é o segundo crime mais cometido. A pesquisa foi feita em junho deste ano, com base na análise de prontuários. São mais de 220 mil detentos. 8,5% deles respondem por furto. Mais de 4% por crimes contra a dignidade sexual. 2% por apropriação indébita, estelionato e receptação. Menos de 2% do total de presidiários estão presos por porte ilegal de armas ou enquadrados na Lei Maria da Penha por lesão corporal e ameaças às mulheres. Do total de detentos em São Paulo, quase 95% são homens. E a cada 5 minutos, uma pessoa é presa por aqui. O resultado é que, no primeiro semestre deste ano, foram mais de 65 mil novos detentos no sistema prisional paulista. E a maioria por tráfico de drogas, tanto entre os homens quanto entre as mulheres. Mais de um terço das pessoas presas no Brasil estão em São Paulo. O déficit de vagas chega a quase 100 mil pessoas. É preciso reverter esse processo com uma série de medidas que passa tanto pelo Poder Executivo, na sua política criminal, mas especialmente pelo conservadorismo do Poder Judiciário, que é o grande fomentador dessa política de encarceramento massa em São Paulo. Já passa de 300 o número de vítimas do terremoto no sul da Ásia. As áreas mais remotas ainda não foram alcançadas pelas equipes de socorro. A situação é tão crítica que até os extremistas do Talibã pedem que as equipes de emergência se apressem na ajuda às vítimas. Boa parte da zona afetada no Afeganistão e no Paquistão é insegura para as organizações internacionais e as tropas do governo por causa do Talibã. Mas o grupo divulgou mensagem pedindo que as agências de ajuda se apressem no fornecimento de abrigo, comida e suprimentos médicos. Na mensagem, o Talibã também ordenou que seus combatentes ajudem ao máximo as vítimas. Com a aproximação do inverno na região das montanhas Indukushi, epicentro do terremoto, a situação das milhares de pessoas que ficaram desabrigadas está se tornando cada vez mais grave. Helicópteros do Exército do Paquistão levam alimentos e suprimentos médicos para as regiões remotas. Um vídeo amador mostra o deslizamento de terra no Afeganistão logo depois do terremoto. O sismo também foi sentido na região da Cachimira e no norte da Índia. O Hospital do Iêmen, dirigido pela Organização Médicos Sem Fronteiras, é atingido por um ataque aéreo liderado pela Arábia Saudita. O grupo Médicos Sem Fronteiras diz que o hospital na cidade de Saada foi atingido por vários ataques aéreos na noite passada, quando havia pacientes e funcionários no local. Tudo foi destruído e várias pessoas ficaram feridas no bombardeio. Na capital, Saná, centenas de pessoas protestaram contra o silêncio da comunidade internacional sobre o sofrimento da população. A coalizão liderada pela Arábia Saudita entrou na Guerra Civil do Iêmen há sete meses para reconduzir o governo iemenita ao poder. Mas os Sebeldes Routes ainda controlam a capital. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Vono, todo seu. Uma ótima noite para você. E até amanhã. Logo mais, 11h30 da noite, o autor Paulo César de Araújo faz revelações sobre a polêmica biografia de Roberto Carlos em A Máquina. Assista agora, todo seu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho